Onde de freche Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede boca, pede boca, pede boca Pede boca, pede boca, pede boca, pede boca Tá uma gris Caralho 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 Ele encostou e endureceu no tamanho É de boca, é de boca, é de boca É de boca, é de boca, é de boca E eu quero que se foda, puta, puta Que se foda, porra toda Se foda